Tempo de festa, tempo de celebração, a nossa celebração deve sempre trazer um profundo sentimento de gratidão, 150 anos é muito tempo e sem dúvida nenhuma nós temos que reconhecer que é Deus quem sustenta, é Deus quem sustentou, é Deus quem preservou, é Deus quem guardou, é Deus quem deu força para que a igreja chegasse a essa data. Então a celebrar não devemos de maneira nenhuma esquecer de agradecer a Deus, de reconhecer o lugar especial de Deus nessa história e ao estarmos aqui nesta manhã, neste culto de celebração, não só nesse culto, mas outros tantos cultos de celebração do aniversário é a maneira como o povo de Deus reconhece, dizendo tu, ó Deus, é quem nos sustenta. Mas não é só tempo de celebrar e a celebração deve, sem dúvida nenhuma, caminhar com a reflexão, pensarmos, refletirmos, sonharmos a igreja. Contudo, essa reflexão não pode se ater apenas ao saudosismo, olharmos para o passado e dizer que só no passado a igreja foi bênção, só no passado a igreja foi feliz, só no passado a igreja realmente conseguiu cumprir, essa é a imagem do saudosismo, aquele que não consegue viver o presente, ser grato pelo presente e também olhar para o futuro. Também não podemos refletir pensando só no futuro e desconsiderando a nossa história e desconsiderando o agir de Deus na nossa história. Na verdade, a nossa reflexão, ela tem que contemplar as duas ou os dois momentos ou os três momentos, passado, presente e futuro. Nós corremos um risco, depois de 150 anos, achar que nós não temos mais nenhuma tarefa ou até mesmo sonhos. Mas é sempre tempo de sonhar. Essa semana, pela manhã, eu estava ouvindo um programa e uma entrevista com algumas pessoas e dentre elas um senhor de 72 anos, advogado, e a entrevista dizia do seu vigor, da sua alegria de viver, de realizar, e a jornalista ainda perguntou para ele, aonde ele encontrava forças, ele falou, eu continuo sonhando. E ele estava realizando um sonho, fazendo agora a graduação em jornalismo. 150 anos, é tempo de sonhar, é tempo de refletir, é tempo de celebrar. E a fonte da nossa celebração, a fonte da nossa reflexão é a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos é um texto que retrata um momento muito importante na vida da igreja primitiva. É um tempo de mudança, é um tempo intenso de mudança. O texto é intenso, a história é intensa, o momento é grave, porque nós lemos o texto, ela começa dizendo da morte de Estevam, da perseguição da igreja. E nós queremos olhar para esta situação. Será que a situação da igreja era só de perseguição e morte? Não. A história da igreja, a situação vivida pela igreja primitiva, contempla momentos bons, momentos agradáveis, momentos de festa, momentos de paz, mas também momentos graves de enfrentamento de problemas, de situações de caos. A primeira coisa que nós queremos destacar, então, é a situação externa. Como é que as pessoas viam uma igreja? Como é que as pessoas viam esse nascimento da igreja, esse movimento que se inicia, o movimento do caminho? Em Atos 2, 47, diz assim, louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Até mesmo o texto que nós lemos diz que as pessoas ficaram felizes com a chegada de Filipe em Samaria. As pessoas se alegraram. Então, houve momento na igreja primitiva em que ela realmente era respeitada, considerada, vivia um momento bom, agradável. Situação externa. Mas houve também um momento difícil. No texto que nós lemos, retrata a morte de Estevão, retrata a perseguição que Salo imprimiu na vida da igreja, entrando nas casas, tirando as pessoas, arrastando as pessoas para o julgamento público, para o apedrejamento, o fato de ter que sair de casa, fugir de casa, diáspora, é um momento também intenso, de muita dor, de muito sofrimento. A igreja vivia a sua situação interna também, em alguns momentos de comunhão, de paz, de vida de oração, de palavra. Atos 42 nos diz isso. Perseverávamos na doutrina dos apóstolos. Havia comunhão, havia momento de oração e paz. Mas também havia momento de problemas internos dentro daquela igreja que estava nascendo. E o momento que se destaca na nossa leitura de Atos, é aquele momento desagradável de Zafira e Ananias, onde eles são questionados da falsidade espiritual, da arrogância espiritual, e ofereceram, ao invés de oferecer o coração a Deus, ofereceram parte, fizeram coisa errada diante de Deus, tentando enganar a comunidade, e ser reconhecido pela comunidade, mostrando o orgulho. E pela lógica, o orgulho na vida espiritual não cabe. Pois a principal característica da espiritualidade é a humildade. E o Mestre nos deu este ensino. Então a igreja enfrentava momentos agradáveis de festa, externo, interno, momentos também de festa dentro da igreja e fora da igreja. E assim se caracteriza a história da igreja. Momentos de festa, momentos agradáveis, momentos de luta, momentos de desafio. Mas o importante é destacar que a igreja continua cumprindo com a sua missão. Os dispersos. Um dos problemas externos gerados pela diáspora foi a perseguição. E aí houve aquele tumulto todo. A igreja presenciando a morte de um homem cheio do Espírito. E alguns poderiam dizer, mas como um homem cheio do Espírito pode sofrer desta forma, ser condenado desta forma? Era uma situação perturbante. Sair de casa, ter a casa invadida. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas neste momento. A casa invadida. Tendo que sair e juntar poucas coisas e sair fugido porque havia uma perseguição, havia morte eminente. Abandonar as coisas pessoais, abandonar pessoas íntimas. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, aconteceu. A vida estabelecida, a zona de conforto. Foram obrigados a sair desta forma. A morte de Estevam, sem dúvida nenhuma, trouxe medo. Esta situação toda poderia provocar a desistência. O abandono do Evangelho. O abandono dessa proposta de vida, de vida cristã. Qualquer um de nós. Eu não sei se eu resistiria a estas situações. Eu não sei se hoje enfrentássemos esta situação de invasão, de morte, de perseguição. Será que nós estaríamos preparados para enfrentar esta situação pelo nome de Jesus Cristo? A diáspora. Não quero dizer que isso, não quero crer que isso aconteceu de maneira por acaso. Contudo, podemos crer que as coisas aparentemente ruins podem ser o agir de Deus. Neste caso, a diáspora proporcionou o crescimento e o espalhar da semente. Porque as pessoas perseguidas, as pessoas que foram violentadas da sua zona de conforto, do seu lar, da sua família, elas saíram e não deixaram de continuar anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós nos sentimos feridos, a ação natural é querer se esconder e se calar. Quando somos atingidos, a tendência natural é se calar, se fechar, se esconder. Mas isso não aconteceu com a igreja, não aconteceu com aqueles que foram espalhados por causa da perseguição. Eles continuaram anunciando o Evangelho. E com força e com vigor, porque essa Maria foi tocada, foi transformada. Uma outra coisa nós podemos aprender com a diáspora. Um outro fato importante, a igreja crescia a partir da iniciativa dos apóstolos. Não, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Verso 1º. Eles permaneceram em Jerusalém. Quem se espalhou foi o povo. Foi os leigos, ainda que a gente não goste de usar esta expressão. Nós percebemos, então, que a palavra do Senhor, ela se propaga através das pessoas que, de repente, não são ordenados ao pastorado, ao presterato. Não precisa ser um especialista. Não precisa ter graduação. Contudo, o que nós observamos é que a igreja passa por este momento em que o anúncio do Evangelho é apenas para os especialistas. Então, pastor, presbítero, missionário, evangelista, contratados para isso. E o Evangelho, na verdade, era dizer daquilo que a palavra do Senhor, que Cristo estava fazendo na vida das pessoas. Não precisa ser especialista. Basta dizer da tua experiência pessoal com Deus, com Cristo Jesus, aquilo que Ele tem realizado e a maneira como tem realizado, este é o anúncio do Evangelho. Interessante notar que a IPI do Brasil mais cresceu no tempo em que era pobre, perseguida e quase não havia pastores. os poucos pastores que haviam, tinham que pastorear mais do que duas ou três, quatro, cinco, seis comunidades. Saíam de casa a cavalo e passavam 40, 50 dias fora de casa. atendendo as comunidades, batizando, fazendo casamento, cada vez que passava pelas colônias das fazendas, onde as igrejas estavam, batizava lá uma tentada, fazia o casamento, e a igreja cresceu com o trabalho dos leigos. Nós somos uma igreja que deve ter a noção de que devemos estar sempre preparados para anunciar o Evangelho a todo tempo e a qualquer tempo. Caminhando mais um pouco no texto, nós observamos, parece haver aí um paralelo entre Filipe e Simão. É interessante notar isso, duas pessoas e a aparência da ação dos dois, o poder dos dois. Mas, ao olharmos para o significado daquilo que ambos estavam realizando, nós conseguimos, então, identificar, separá-los. Podem ser aparentemente iguais, mas são diferentes. Porque, através da vida de Filipe, emana um poder, um poder de transformação, um poder de cura, um poder de libertação. E, através de Simão, um poder mágico, mas um poder que também impressionava e chamava a atenção das pessoas e seguidores. Mas, o poder de Simão é magia. Magia é a ilusão da realidade. É uma mentira, muito bem montada, muito bem disfarçada. E que chama a atenção. Contudo, o poder que emana, através da vida de Filipe, é um poder libertador, é um poder salvador, expressa o amor de Deus, são milagres reais, concretos, é o socorro de Deus, é a libertação de Deus, e são realizados em amor e misericórdia. Não são realizados para chamar a atenção para si. Não são realizados para receber o reconhecimento. São realizados para alcançar, salvar, libertar, e mostrar o amor eterno de Deus, através de Cristo Jesus. É a boa nova do Evangelho. E nós vivemos um tempo de muita magia. Muita mágica. Muita ilusão. E a diferença entre um e outro, então, é a palavra de Deus. E nós precisamos crer que a palavra de Deus, a essência do Evangelho, tem o poder de transformar. E não de iludir. E não de enganar. E não de criar um mundo impossível. Mas de transformar, de salvar, de expressar o amor de Cristo Jesus. A palavra do Senhor tem esse poder. O poder que emana das nossas vidas tem esse poder. Apresentar Jesus, o Salvador, aquele que se deu por amor. Essa é a parte da história primitiva e que nos traz estas lições. Em nossa história, como igreja, teremos sempre momentos agradáveis. Esse é um momento agradável de festa, de muita alegria, de coração queimando, de intensa emoção, de honra. Mas haverá também momentos ruins, amargos, de muita dor, de muito sofrimento. porém, porém, devemos nos permanecer firmes no anúncio da palavra do Senhor. Porque através desta perseverança e dessa força, as pessoas vão perceber o agir de Deus. nós tivemos um encontro já há algum tempo com alguns missionários do Egito e uma história marcou muito esse encontro. Um pastor africano, Egito, África, aquela região, africano, estava conosco e ele contou a história dos missionários, dos primeiros missionários que chegaram na região onde ele morava. E assim vinha lá da Europa aquele missionário branquinho lá no meio dos índios e falava, falava, eles não entendiam absolutamente nada. Passava dois, três meses, morria por causa das pragas da África em que o homem europeu não estava acostumado. Passava mais um tempo, chegava outro. e falava, falava, ninguém entendia nada e o povo, os africanos não conseguiam entender o que aquele homem falava e passava um tempo também morria. E vinha outro. Passava um tempo também morria e eles não ouviam nada, não conseguiam compreender absolutamente nada. Mas foram tocados pela mensagem de perseverança e chegaram à conclusão que só com amor as pessoas poderiam fazer aquilo. De sair da sua zona de conforto e ir para a África viver e morrer ali e continuar chegando lá e continuar missionários indo lá para anunciar e falar coisas que eles não entendiam. Mas entenderam um testemunho de amor de Cristo Jesus que estava na vida daqueles homens que estavam se sacrificando. Às vezes nós pensamos que é através da festa que nós vamos evangelizar, mas através da dor, da confiança de Deus, da confiança e presença de Deus pode e é sem dúvida nenhuma um anúncio poderoso. Às vezes as coisas parecem caóticas, sem rumo, sem direção, como a diáspora, porém, pode ser o agir de Deus mudando de direção, mudando a nossa direção. Nós vivemos um tempo de planejamento e devemos sem dúvida nenhuma planejar, mas nunca se esquecer do Espírito que nos conduz e às vezes o nosso pensamento, a nossa direção é essa e Deus muda totalmente. Pode ser que ficamos admirados das manifestações que andam acontecendo, das igrejas, mega igrejas, igrejas grandiosas, contudo, o que nos deve impressionar não é este poder, mas sim o poder da palavra de Deus que transforma e abençoa vidas. Este é o real poder, transformação de vida, salvação de vida, vida plena e só em Cristo Jesus isso acontece. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.